E aí meus amores, tudo bom com vocês? Ah, tô muito feliz, por quê? Porque finalmente eu comprei meu ring light, que é uma iluminaçãozinha mais amadora, né, pra quem trabalha com vídeos, YouTube e etc. E eu comprei faz duas semanas, menos de duas semanas, chegou super rápido, comprei nas lojas americanas, mas eu comprei, foi R$90,00, R$95,00, R$96,00 e deu mais R$10,00 de frete, né, e chegou super rápido, gostei bastante. Então bora pra resenha dele, né, vai ficar um pouquinho escuro agora porque eu tô usando ele pra gravar. Olha só a diferença que dá, gente, eu tô amando. E eu achei, assim, barato, né, pela qualidade, né, me surpreendi com a qualidade, a gente tá aí, ó. Ele tem, é, um, a chucha aqui embaixo, né, pra você deixar o tamanho que quiser. Ele chega até 2 metros e 10, se não me engano, né, que já tá montadinho. Ele veio desmontado, ele fecha essas perninhas, né, e diminui aqui pra ele ficar mais portátil, pra você levar pra todos os lugares, né. E veio deslocado aqui o ring light em si, né, esse adaptadorzinho pra celular. Veio, é, descolado daqui, eu tive o ring light, veio dentro dessa caixinha, ó. Ele é de 26 centímetros, eu achei, é, particularmente médio, né, pro meu objetivo ele é médio. Claro que tem maiores, né, mas são bem mais caros e eu não vi tanta necessidade. E o tripé veio dentro dessa bolsinha, super bonitinha, pra você levar pra todos os lugares. Aqui os detalhes dele, tem o suporte pra celular, aqui pra ajustar, né. Aqui, gente, é o controle dele, aqui ele desliga, aqui muda o tipo de luz, ele tem 3 tipos de luz. E aqui diminuir ou aumentar a intensidade da luz, vou mostrar agora como é. Veio um cabo, né, e aqui veio o USB, não veio essa cabecinha, esse aqui é do meu celular, tá. Então, eu coloquei aqui, vou ligar. Então, eu já conectei na tomada e vou mostrar pra vocês agora. Ele ligado, vou mudar as 3 luzes pra vocês verem os 3 tipos que vêm. Ele ligou. Aqui, a gente vê que é a luz intermediária, que é a luz quente e a luz fria. Eu prefiro essa intermediária, né, e essa luz quente fica muito bom pra foto, né. Que eu vou colocar aqui na minha frente, ó. Vocês verem aqui. É a luz quente, luz fria e luz intermediária. É, aí, pra ele tirar suas próprias conclusões, né, pra saber qual é a melhor. Eu acho que aqui já tá no máximo, ó, tá no máximo. Dá pra diminuir, ó. Acho que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 10 intensidades diferentes, né, achei super completo. Essa aqui dá quente também, ó, pra diminuir. A quente eu acho que fica mais legal pra maquiagem, etc. Achei top, gente, top, adorei, adorei mesmo. Vai dar uma diferença muito, muito grande, ó. Vou colocar aqui. E vou começar, né. Aqui é com ring light, né, e agora eu vou desligar. Olha como muda, gente. A qualidade do vídeo muda totalmente. Vou ligar de novo. Vou aumentar. Ah, né, já tá no máximo. Vou mudar de luz agora. Tá na quente, mudar pra fria. Fria, intermediária. Vou diminuir um pouco. Ajuste do jeito que você quiser. Aqui vai me servir de muita coisa, muita coisa mesmo. Não só pros vídeos do canal, né, mas também pra foto, fotografia. É que vocês sabem que eu gosto muito de fotografar. Se minha impressão final sobre o produto é que ele é muito bom, muito bom. O custo-benefício dele, né. Claro que não é um ring light profissional. É um ring light, é, tecnicamente pequeno, né. Tem menores. Esse é um intermediário, médio. Mas a gente servir muito. Ele é de muita utilidade. E fica a dica, né. Pra quem tem canais pequenos ainda, né. Não quer gastar muito com equipamento, né. Eu, particularmente, indico esse. Se você quiser comprar o mais caro, né. Se você tiver condições pra isso, vai em frente, né. Mas pra minha condição, né. E pra minha situação atual, né. Que eu não vivo do YouTube, né. O YouTube é só um complemento pra divulgação do meu trabalho. Pra mim vai servir. E se você quiser comprar, vou deixar aqui o link, tá. O mesmo link de onde eu comprei. E vou deixar aqui nos carros a playlist de mais resenhas. Sobre, é, produtos, é, produtos veganos, alimentícios, de cosméticos, né. Enfim, todas as resenhas que eu já fiz aqui no canal até agora, tá bom. E não esquece de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Que eu posto várias outras dicas, é, resenhas, receitas, meu dia-a-dia crudifro, né. Enfim, é, segue lá, né, pra você não perder nada. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Beijo.